Olá meus amigos, hoje eu quero mostrar para vocês duas plantas que eu tenho aqui na chácara e que são conhecidas pelo primeiro nome de Manacá. Manacá, sob essa denominação Manacá, nós temos duas espécies, uma é o Manacá da Serra e a outra o Manacá de Cheiro, também conhecido como Manacá de Jardim. O Manacá da Serra Anão, que é o meu caso, é uma variedade do Manacá da Serra. Eu não tenho aqui na chácara o Manacá da Serra, ele é uma árvore de grande porte, pode atingir até 12 metros, nativo da nossa mata atlântica. O Manacá da Serra, tanto ele quanto a variedade Anã, pertencem ao mesmo gênero das Quaresmeiras, que eu já mostrei para vocês, o formato das flores são bem parecidas. Vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho da flor da Quaresmeira, para vocês fazerem a comparação depois. E olha só, esta é a Quaresmeira. A Quaresmeira é uma árvore que pode atingir até 12 metros, entre 8 a 12 metros. Ela é também nativa da mata atlântica, o nome científico dela é Tibuchina granulosa. Mas eu vou deixar aí direitinho na descrição do vídeo para vocês. Esse nome Quaresmeira, essa é uma curiosidade, né? Ele é relativo ao período da Quaresma, pois essa floração, ela acontece entre os meses de janeiro e abril, que abrange justamente o período da Quaresma, né meus amigos? E também em junho a agosto. Essa é a variedade roxa, mas tem também a variedade rosa. Eu tenho dela aqui na chácara, mas ela não está florida. Eu estou mostrando bem de pertinho, porque como eu disse, é o mesmo gênero. Nem as folhas são bem parecidas com a do Manacá da Serra, que eu vou mostrar para vocês. E agora sim, meus amigos, eu vou mostrar para vocês o meu Manacá da Serra, variedade anã. Ela também é uma espécie nativa da mata atlântica. E diferentemente do Manacá da Serra, ela não atinge os 12 metros, e sim por volta de 2, 3,5 metros. Inclusive, ela pode ser, justamente por isso, plantada em vasos. Olha que lindas as flores do Manacá da Serra, variedade anã. Essas flores, meus amigos, florescem no inverno e dão esse show de beleza. Quando muitas das outras plantas estão sem as flores. Elas alegram e perfumam, inclusive a paisagem. Porque elas possuem um perfume bastante suave e agradável. Essa é uma planta que pode ser cultivada em vasos, como eu disse, porque ela não atinge grande porte. E justamente por isso, ela não danifica calçadas, se plantadas de fora da casa. Não interfere também na afiação da rede elétrica. E o diferencial, o que nos encanta nessa planta, são essas tonalidades. Não sei se dá para vocês perceberem, existem 3 tonalidades em uma mesma arvorezinha. As flores do Manacá da Serra, elas desabrocham roxas, bem roxinhas. E ao longo do tempo, elas vão passando pelas tonalidades lilás, rosa, até chegar no branco. Olha que lindo! É uma planta extremamente bonita, de fácil cultivo e que encanta a todos, né meus amigos? Olha só, que linda! Eu me encanto com essa frisinha. Olha aqui, aqui vai nascer ainda um botão. E olha que ele é branquinho. E dá para notar as tonalidades. Essa daqui está meio mesclada. Olha que linda! Olha que linda! E agora eu mostro para vocês esse outro Manacá. Esse é o Manacá de Cheiro, ou Manacá de Jardim. Também é uma arvorezinha de relativamente pouco porte, né? Ela atinge por volta de 3, 3 metros e meio, também nativa da Mata Atlântica. Essa minha aqui, meus amigos, ela está meio sentida, devido à época do ano, nós estamos enfrentando uma seca bem violenta. Inclusive, essa filmagem foi feita em data separada, porque quando eu filmei o Manacá da Serra, essa daqui não estava florida. Olha como o tempo já está seco e a paisagem mudou. Lá atrás eu falei para vocês, e eu me confundi, quanto às flores. É a época de desabrochar das flores. Lá no Manacá da Serra, as flores desabrocham brancas. E eu me confundi e falei errado. Aqui sim, aqui elas desabrocham roxas e com o passar do tempo elas vão ficando liláses. Olha aqui, aqui dá para notar, deixa eu ver se eu consigo focar um botão. Olha aqui, esse botão, lilás, tá vendo? Quase roxinho. E as outras, que já são maioresinhas, já vão ficando brancas. Uma curiosidade sobre esse Manacá, Manacá de cheiro ou de jardim, aqui existe uma borboleta, ela é amarela, manchadinha de preto, e que ela só se alimenta dessa arvorezinha. Ela não causa dano, dano a essa planta. Quando ela completa o seu ciclo evolutivo, a planta quase que revigora, né? Ela rebrota bonita. Bom, meus amigos, foram essas as duas plantas, né? Os meus dois Manacás que eu quis mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, o meu abraço fraterno. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?